Fala galera, gente, player na área aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem, estamos continuando aqui a nossa série Super Viable em dupla com a K, vai lá K. Fala galera, beleza, eu com vocês, aqui é a K, e sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa série, uhuuu. Isso aí, e se vocês não viram os episódios passados, já dá uma conferida lá, muita coisa que tava meio que dando errado, agora já está dando certo. Por exemplo, aquela farm de village, vamos lá na farm? Go, go, deixa eu só tirar esse negócio aqui do inventário, bora. Beleza, eu acho que o que a gente vai precisar também pra esse episódio, quase tudo deve estar comigo, então fica mais de boa. E caraca, na live que a gente fez, que a gente ficou aqui próximo da... dessa farm aqui, começou a spawnar tanto... Não, começou a nascer tanta criança, tinha umas 6 eu acho já. Tem quantos aí agora? Tem 6, que a gente sumiu de perto né, não ficou perto depois. Ah, verdade, eles só trabalham quando a gente tá perto. Sim, e tá, o que que acontece? Vai nascendo as crianças tudo e a gente precisa arrumar uma maneira de tirar eles daqui, e é melhor tirar eles, tipo, criança do que adulto. Porque daí não tem como todos fugirem. Aí nesse episódio aqui a gente vê que vai arrumar essa maneira de tirar eles daqui. Preparada, K? Preparada, bora. Eu tô nem um pouco. Aonde você acha que seria legal a gente tá armazenando esses villagers novos? Aqui pra frente né, porque pra trás tá... Tá coisado, já tava meio sem espaço, tem muita árvore. Beleza, então vamos deixar eles aqui pra frente, eu vou fazer... Deixa eu ver uma maneira da gente tá colocando eles aqui. Pior que essas portas desse lado, elas meio que vão quebrar. Será que isso daí vai interferir na farm? Então, é, tem isso aí, tem que ver se vai mudar alguma coisa, se vai continuar spawnando e tal. Tá, eu tive uma ideia que eu vou tentar fazer sem quebrar essas portas. Como? Só vou quebrar uma aqui só, pra conseguir chegar de boa ali no lugar. Vai ter um buraco aqui embaixo, bem aqui embaixo, que é onde eles vão cair. Só que daí eu vou dar esse espaço aqui, deixa eu deixar um pouquinho mais fundo por garantia, que é pra eles não conseguirem voltar. E daqui, assim que eles caírem, vai ter uma correnteza que vai empurrar eles. Você morreu? Oxi! Tá brincando com o Creeper, não acredita nisso. Não tava, eu tava limpando ali, ó. Devolve tudo. Caraca, bom que foi aqui, né, na hora que já tava... A gente tava dando os testes explosão. Sim, eu tava limpando uma distraída enquanto você ia falando e... Pô da mãe. Acontece. Eu tava tampando isso aqui, ó. Pronto. Aquele buracão, né, que você fez, não precisa passar. Esse Creeper tá fazendo aqui, Jesus. Esse é o lugar, né? Ok, tô aqui já. Preciso arrumar minha armadura, é porque eu já quero botar de diamante já. Eu vou, qualquer hora desse em off, eu vou pegar XP lá na farm pra mim tá tentando pegar livro de proteção 4. Aham. Olha, acho que aqui já era, ó. Vou fazer um quartinho pra eles aqui nessa área. Como ali pra baixo, pra esse lado aqui é mais ou menos baixo, dá pra gente fazer aqui de lado pra olhar o quartinho deles aqui e tudo mais. É, pode colocar vidro em cima também. Sim. Quer ver, ó. Tá vendo aqui onde eu tô? Tô. É, tenta... Deixa eu ver mais ou menos até onde. Acho que até aqui. Um espaço legal pra colocar os villagers. Você acha que... Dá pra fazer um quartinho legal até aqui? Dá. Dá sim. Daqui pra frente... Nossa senhora, desculpa. Daqui pra frente... É, tem como você quebrar. Até ali no barranquinho que tem. Eu não sei se o barranquinho tá muito longe. Não tô conseguindo ver o barranquinho, mas eu vou quebrar aqui um tanto bom. Beleza. Eu vou tentar fazer uma saída daqui. Eu preciso pegar mais água ainda. Será que esse espaço aqui tá bom? Tá. Aqui, ó. Já tá o barranquinho aqui. Aí depois... Aqui mesmo dá pra gente fazer alguma coisa depois pra ficar olhando os villagers. Tá, então é daqui, né? É daqui, né? Deixa eu ver. Opa. Tô com fome já. Deixa eu comer uma batata aqui que tá difícil. Na onde? O tamanho é esse aqui, né? Sim. Talvez a gente tenha que aumentar isso daí, mas depois eu aumento. Beleza. Vamos fazer uma coisa mais direta por enquanto. Onde tem água aqui sobrando? Ih, acho que lá na cana. Ah, é verdade. Tem um... A cana esconde um negócio aqui que eu até esqueço. Sim. Pega aqui. Deixa eu ver se tem mais balde. Não, só tem esse aqui. Mas acho que só esse aqui vai ser o suficiente. Tomara. Tomara? Tomara. Tomara, 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 tomara. Nosso cavalinho ali tá nascendo um cavalo aqui no meio. Tem um zumbi aqui. Peraí, eu vou matar ele. Não vou deixar não. Sai. Sai daqui. Daqui a pouco eu vou fazer um poço de lava em volta aqui pra não ter risco de nenhum zumbi chegar aqui. Meu Deus doido, que chato. Tá, como vai ser aqui embaixo? Nada mais chato que um creeper. Hã? Nada mais chato que um creeper. Ai, ai. Morreu pro creeper. Ele me pegou de surpresa, foi por isso. Desprevenido. Agora torcer pra que o balde de água que eu vou colocar aqui empurre eles até aqui. Beleza. Aqui mesmo que vai fechar. Vou pôr aqui. Vamos ver. Deu certinho. Só vou ter que arrancar essa água daqui. E ela vai entrar no nível um pouquinho mais baixo. Aqui. Beleza. Ai, aqui tá de boa. Eu acho que nenhum deles vai morrer se cair aqui. E agora ali vai ser de buenos, porque vai ser só quebrar uma parte. Vidro. Nossa, foi até bom você ter falado de vidro. Essa parede de terra aqui que ficou, tem como se você colocar pedregulho? Qual parede de pedra? De terra. Qual? Arrancar a terra e colocar pedregulho. Em tudo? É, vai só nessa daqui. Nessa que você tá. E nessa aqui de trás. Aqui do lado, acho que depois eu vou ampliar. Daí não preciso colocar ainda não. Tá, mas eu vou colocar pedregulho. Beleza. Eu vou pegar vidro pra fazer o caminho que nem você falou por cima ali, pra a gente conseguir ver eles andando pra lá e pra cá e tudo mais. Beleza. Nem sei se a gente tem vidro suficiente aqui. Acho que não, hein? Mas? Ah, mais ou menos. Ah, eu tenho 27. Eu tenho 27 aqui comigo. Do quadradão? Aham. Ah, armou então. Nossa, o cavalo deu um pulo muito louco ali. Ah, o bom agora é só esperar eles reproduzirem, mandar os villagerzinhos pra cá e já era. Deixa eu fazer um caminho aqui. Mas cadê os outros? Os que já estão vivos? Não, eles ainda estão lá e eu não coloquei pra eles virem pra cá ainda não. Ah, tá. Ainda estou trocando aqui. Oi? Ainda estou trocando aqui. Ah, beleza. É, então. Tem como eles fugirem, tomar mal cuidado. Pois é. Fechar aqui. Deixa eu ver aqui na frente e depois eu quebro tudo certinho. Só vou quebrar mais ou menos pra saber até onde que vai. Daí eu já coloco o vidro. Aqui. E aqui. Vai ser meio que uma casinha deles aqui. Beleza. Ah, fiz uma reta aqui que vai direto pra nossa casa. O que você está fazendo isso? Estou quebrando essa pedra pra pôr pedregulho. Ah. E eu vou fazer um vidro aqui. Talvez eu arrancar até essa pedra aqui. Deixa só uma parte... Deixar tudo de vidro. Melhor. Beleza. Deixa eu fechar ali. Aí eu coloco aquele vidro painel. Aham. Daí ele economiza um pouco. Daí a gente não precisa ficar gastando tanto. Vou embolucir pra cá. Ah, tem um problema. O que? É, tem que arrumar uma maneira que eles não consigam voltar pra lá. Ah, isso é verdade. Mas aí é a água, né? Acho que a água é uma correnteza. Acho que aqui, ó, onde está a água não vai permitir que eles voltem, né? Deixa eu ver. Acho que não. Colocar um assim que daí só os pequenininhos passam. Os grandes não passam. Isso é verdade. Deixa eu proteger isso daqui. Nossa, já já vai ficar de noite. Passa muito rápido o tempo. É, e terminei aqui essa parede. É, dois de altura. Então eu coloco aqui. Quando a gente for sair eu fecho o restante. Aqui eu vou fechar também, que era a escada pra gente vazar. Depois eu arrumo aqui certinho. E deixa eu colocar o vidro ali atrás antes que eu esqueça. Daqui a pouco eu libero tudo e só vai dar zumbi fazendo a festa aqui. Vai ser muito legal isso. Tá bem? Tô. Vou colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Passa a caverna aqui. Tem uma caverna ali, você sabe, né? Aqui perto? Aqui ou do lado? Nossa senhora, tampa aí. Nossa, acho que a gente vai ter que colocar pedrego em cima. O vidro não vai ser suficiente, não. Por quê? Tem quantos vidros aí? Eu tenho 22. Tenho 27. Ah, então acho que dá. Será que dá pra gente colocar aqui em cima, cobrir tudo? Eu sei. Nossa, já coloquei errado, já. Não, 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 não. Perdemos um vidro. Já não tá fácil. Não, essa picareta aqui foi feita para isto. Salvou o dia. Ficou, amei já. Ei, bora dormir? Acho que já dá pra dormir, hein? Só terminar isso aqui. Pera aí. Beleza. Vou colocar vidro. Ah, não. Vou esperar você terminar pra ver que alguém cai aí dentro ainda. Daí não vai ser muito legal. Esperar você terminar aí. Coloca isso aqui. Ih, ficou faltando. Ficou? Acabou, acabou. Aham. Então vamos pra casa lá. Tem que pegar areia. Tem areia aqui perto? Eu acho que tem vidro espalhado em algum baú lá da casa. Eu vou dar uma olhada nisso. Acho que não, porque eu acho que foi eles que eu peguei. O que você tá fazendo? Vai catando vidro, né? Dele. Então me falta. Tô tentando descobrir como é que sai daqui. Ah. Ficou preso. Pronto. Aí. Pronto. Bora lá. Bom dia. Bom dia. Qua, quaraquecó. Caraca, tomou muito café, hein? Que isso. Deixa eu fechar aqui. Pra não ter perigo de ninguém fugir. E eu já coloco eles aqui dentro. Beleza. Coloquei uma socha ali. Acho que é o suficiente, né? Cadê? Ali dentro. Ah, dentro daqui, né? Acho que é. Aham. Aliás, colocou no meio, sempre é bom. Quebrar isso aqui. Pode quebrar aqui? Pode. Vamos inaugurar. Primeiro. Segundo. Terceiro. Tem vidro com você ainda? Tem. Tem. Tem sim. Tem quantos? Oito. Aham. Põe, deixa eu ver. Daqui, desse início pra cá. Até acabar. Aqui? Eu tenho dois comigo. Colocar aqui mesmo? Não, não. Coloca aqui, ó. Vou colocar a pedra mais ou menos. Você coloca aqui onde tá a pedra e vai puxando pra cá onde eu tô andando. Ah, tá. Aí. Aí a gente consegue dar uma olhada ali. Será que os pequenininhos vão cair? Faltou um, faltou um. Eu tenho um aqui, ó. Fechou. Vamos deixar esse lado sem porta. Tomara que isso não interfira na farm. Se interferir depois eu revejo. Vamos ver como é que vai ser. Até porque esse buraco aí tem como a gente colocar ele de outra maneira pra dentro da farm. É que eu quis fazer desse jeito pra ter certeza que os pequenininhos vão cair. Nossa, já cresceu quase todo mundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e um pequenininho. Nossa, e agora? Vamos ver se o pequenininho vai cair. O cara tá ali bem naquele canto e o pequenininho não cai. Empurra lá, empurra lá. Vai, 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 vai. Vai, vai. Nossa, ele não é empurrado igual os outros. Ele vai... Aí, foi. Caiu, 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 caiu. Os caras empurraram ele. Agora vamos ver se vai dar certo. Meu Deus. Vem cá, segura na minha mão. Segura aqui, ó. Vai adiantando pular. Você vai acertar ele, cuidado. Segura aqui. Aqui, ó. Calma no esgoto, vai embora. Vamos ver aqui, ó. Tá indo. Ah, tá indo. Ih, será que ele passa ali? Eu acho que o bloco tá muito alto. Ih, pera. Acabou. Tem que quebrar. Pera, tem que caber a cabeça. Calma. Não vai, vou ter quebrar. Foi? Foi? Foi. Uh, foi. Nem preciso quebrar, então é melhor. Ai, deu certo, não acredito. Ai, sim, hein. E eu acho que não tem nem como que ele voltar ali, né, pelo menos. Você jogou pedra ali? Ah, não, foi as pedras que eu quebrei. What the fuck? Sim, culpa sua. Culpa minha? Vem jogando em cima de mim a culpa não, mano. Não faz com isso, meu irmão. Ah, sei lá, né. Não duvido nada. Ih, ele cresceu já. Já? Oxi. Foi tempo suficiente. Nossa, quase que ele cresce no meio do caminho. Nossa, ele ia morrer ali, passando bem na pedra, imagina? Sim. Mas é isso aí, acho que agora tá firme e forte aqui, já dá pra gente separar os pequenininhos e depois só preparar os próximos projetos com esses villagers. Só preparar a farm. Parei. 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 Iron. Manda um tchau pra galera. E continuamos o próximo episódio. Vê aí. Vê. Ele tá triste, tadinho. Não tá triste não, cara. É que o filho dele foi embora, né? Ah, tem sentido. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui apoiando a série. É nóis. Deixa aquele like só pra não ficar super importante. E até o próximo vídeo. Fui! Então, galera, é isso aí. Valeu mesmo a todo mundo que assistiu até aqui. Não deixe de cobrir todos os outros episódios que a gente já postou dessa série. Todos os vídeos que estão rolando no canal. Na descrição vai ter a playlist e o canal da Ká também. Já dá uma passada lá. Valeu mesmo pelo apoio. E fiquem à vontade pra colocar nos comentários aí coisas que vocês querem que a gente faça nessa série. Mas por enquanto é só. E a gente vai, Lunessa. Então, até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Tchau! Tchau!